Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Educador Físico Danilo da Casa de Eurípedes. Hoje a nossa aula é bem divertida, tá? Ela chama Bolinha na Casinha, tá? Eu vou estar explicando para vocês. Eu fiz aqui na quadra, óbvio que é crepe, seis quadrados e cinco bolinhas. Então, embaixo dela tem uma tampinha que eu coloquei para a bolinha não sair correndo por causa do vento aqui na quadra. Na casa de vocês, vocês também podem colocar uma tampinha no chão, se caso estiver ventando. Se não estiver ventando, pode ser só a bolinha no chão, se conseguir ficar parado, tá bom? Ela é bem simples. Tem seis quadrados, cinco bolinhas eu tenho que pegar com o pé, não posso pegar com a mão, tá? Somente com os pés, vim aqui próximo da bolinha, pegar a bolinha com os pés e pular com a bolinha dentro do quadrado. A joia é super fácil. Vou estar mostrando para vocês. Como eu estou sozinho, eu vou estar demonstrando para vocês. Se você estiver com o papai, mamãe e os irmãos dentro da sua casa, vocês fazem também uma brincadeira aí para vocês. Muito divertida, tá? Lembrando, se for sair de casa, use máscara e lave sempre bem as mãos, beleza? Beleza, galera? Vamos lá? Vou na primeira bolinha. Pego com os dois pés. Errei. Não tem problema. Coloca a bolinha de volta. Encaixa ela no meu pé. Coloquei ela aqui, tá vendo? Aí o vento está levando ela, mas ela já está colocada dentro do quadrado. A primeira, ok. Vou para a segunda. Como eu tenho seis quadrados, eu posso estar escolhendo o melhor quadrado para me levar a bolinha para o lugar mais próximo. Tá joia? Vamos na segunda. Dentro do quadrado. Segunda, ok. Aqui eu tenho quatro quadrados e três bolinhas. Vou escolher o lado mais fácil. Vou fazer de frente para vocês. Encaixei a bolinha. Certo? A bolinha dentro do quadrado. Vou na quarta. Posso estar escolhendo qual quadrado eu quero. Mas eu vou no quadrado mais próximo, que é bem melhor para você estar realizando a atividade. Beleza? Saiu fora. Ó. Beleza? Quarta bolinha, ok. Vou para a última. Vou no quadrado da frente também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Mandem fotos e vídeos para a gente. A gente está morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.